Quem tá barulhando as favelas é ele mesmo DJ Gabriel Beats, o brabo do estado A novinha me falou que hoje quer me dar o golpe Só que eu roubo o coração, um 5x7 de lote Gabriel Beats confirma que essas nifetas nós fodas Vem que a buceta na globa Vem que a buceta na globa Vem que a buceta na globa Ela vem toda princesa de sainha sedução Picota a Maria Gueixa, mas senta pelada pro vilão Meu mano Gabriel Beats, que hoje te dá condição Quica no pau caixota, começo a machucação Quica no pau caixota, começo a machucação Quica no pau caixota, começo a machucação A novinha me falou que hoje quer me dar o golpe Só que eu roubo o coração, um 5x7 de lote Gabriel Beats confirma que essas nifetas nós fodas Vem que a buceta na globa 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 Ela vem toda princesa de sainha sedução Picota a Maria Gueixa, mas senta pelada pro vilão Meu Mano Gabriel, bitch, que hoje te dá condição Quica no pau, cachota, começo a machucação Quica no pau, cachota, começo a machucação Quica no pau, cachota, começo a machucação Assunto das piranha Tchau, tchau.